Música Venenos como escorpião Mas que sorrateiro como a serpente Não preciso de força pra ter minha ambição Eu posso controlar o mundo com a minha mente Se eu não for ter a Rina, ninguém vai ser Querido herói, me diga o que vai fazer E achei no tempo para os meus pra nos prever Mas eu não vou descansar, mas eu mato a você Pecado ou punição, você te esconde Se perder esse zumbi, você morre Capitão da Malhevius, prazer te conhecer Um reggae, um invencil, pra brincar com você Isso aqui eu sei muito bem, eu não posso de um acessório Sua mente faz eu me sentir vivo como ninguém Nunca será um adeus, se não lembra eu sempre morro Se de zumbi não quer pra nada, só entende do daquem Itaju, Shiba, sangue quente Lá caia e me diga o que pretende Ele me dá uma facada, não tem coração Ah meu Deus, porque me obriga a matar meus dois irmãos Lá caia e me diga o nome do pai E disso e isso é assunto de família Lá caia e me diga o filho Deixa bebido, porra do é Acho que tem que ser Quando escutar o ronco do motocantar Porrada vai começar E só parar no amanhecer Seja por medo ou por repente É lento do que eu falar O moleque tem que ser pede Se quiser me questionar Porque merece Se parar Nunca estaremos só Vamos fazer o mundo inteiro E culpar a nossa voz Eu nunca consegui ser um cara forte Mas eu sempre tive os mais fortes do meu lado A minha determinação me fez capaz De fundar a Black Drive Mas um viajante no tempo vai conseguir mudar o passado Para que sua vida seja longa Meu tempo será encurtado Eu me despeço da minha gangue na última reunião Deixa o futuro de Tóquio pra próxima geração O equilíbrio se rompeu Ter de vida te nasceu Uma das três sou Eu que vou comandar isso tudo E tá aqui mexer Cê vai me ajudar Eu sou a garota que ganhou respeito dentro desse meio Que lhe dá pra amar Sou o time Mike Essa guerra é só pra acabar Me diz quantas vezes eu contei Porque se dá uma surfe Pra você parar de levantar Até parece que você vai conseguir me deter A senjo já foi de bem se maquiar Agora é você Na favela do Brasil Acha que pode ir comigo Vocês só tem hematoma Eu tenho uma gasetil Não dá muito pra vencer Só mais simples do que a parede Minha função é matar afinal Eu sempre amei violência A altura atentada Eu lidero Mas que nós somos iguais Eu sou eu como você Vamos pro inferno Até ter o domínio de Tóquio Eu não vou parar Derrubo qualquer um Já vou avisando logo Quando a minha gangue passar Seja bebendo porra também É assim que tem que ser Quando escutar o ronco do motor cantar A borrada vai começar E só parar no amanhecer Seja por medo ou por repente É lei tudo que eu falar Pro moleque tem que ter peito Se quiser me questionar O que merece Se parar Nunca estaremos só Vamos fazer o mundo inteiro Escutar a nossa voz Eu não aceito Ninguém percebe A moto dele Você não merece Gizaki bate a ema Não tô ordenando isso Pois eu só tenho um irmão Não obteria se deixe Eu sou o intertante de cor Eu vim atrás de vingança Não vou tirar de rir Não me conheço a esperança Pra se equipado como eu Você também vai sofrer Eu não posso ter quem ama Você também não vai ter Eu sempre fugi De tudo De tudo Eu cansei de te ver Sofrendo No escuro Líder da segunda geração da turma Voltei do futuro pra te resgatar Você não salvou tanto manhã após manhã Não é que eu imploro Dessa vez deixa eu te salvar Qual é o seu problema Mike? Vai continuar pegando leve comigo? Se você não quer lutar Então por que você tá aqui? Quemzinho? Eu me sinto tão vazio Como se eu estivesse mergulhado na escuridão O instinto assassino é o que consumir minha mente Ele manda eu matar Qualquer um que fica na minha frente Eu mesmo encerrei a tua mãe e fundei a tua tua mãe Você voltou mais uma vez, fez meu mandando ficar longe Eu te dei tantas chances e você desperdiçou Tô decretando agora Tô decretando agora Sua nova toma acabou O motor cantar A porrada vai começar E só parar no amanhecer Seja por medo ou por repente Ela é tudo que eu falo O moleque tem que ser peito Se quiser me questionar Porque merece parás Nunca estaremos só Vamos fazer o mundo inteiro Escutar a nossa voz Que faça Deixa bebida ou porra É assim que tem que ser Quando escutar o ronco do motor cantar A porrada vai começar E só parar no amanhecer Seja por medo ou por repente Ela é tudo que eu falo O moleque tem que ser peito Se quiser me questionar Porque merece parás Nunca estaremos só